Agora, gente, hoje o Nazareno vai fazer uma receita tão legal. Vamos fazer um pirarucu e o açaí. Mas, gente, quando a gente fala em açaí, não tem nada a ver o açaí que a gente come em Belém do Pará? Não. Ô, obrigada! Vai estar fazendo a dança da chuva, pode fazer! Chá, vai estar fazendo a dança da chuva. Quer dizer, não tem nada a ver com o açaí que a gente come lá em São Paulo. O açaí, ele é ralinho, põe leite condensado. O açaí daqui, ele é puro e a gente come sem ter doce. É só ele puro, sem sal, junto com o peixe, um pedacinho do lado do canto da boca, não é não? Isso mesmo. A galera lá, eles consomem mais como se fosse um sorvete. É, tipo um frozen, é? É isso mesmo, aqui não. E aqui é uma cultura alimentar tradicional paraense, né? Essa cultura foi herdada dos primeiros habitantes, dos indígenas, né? Então, eles, na floresta, eles faziam a farinha, pegavam o açaí, pegavam o pirarucu, processavam tudo isso. Depois de tudo isso pronto, o pirarucu, a farinha e o açaí, ia comer junto, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Hoje nós vamos fazer uma puqueca. Uma o que? Puqueca. Puqueca? Não é puqueca? Não, é puqueca. Por que puqueca? É uma palavra de entupir. A gente faz as puquecas, que é isso aqui. Ah, né? Normalmente a gente... Ai, que delícia! Normalmente a gente faz as puquecas, coloca aqui dentro o babassu para pegar camarão, né? A gente põe no matapi para pegar o camarão. É muito utilizado. Matapi é tipo aquele cesto? Isso, e coloca dentro d'água. E aqui nós vamos fazer uma puqueca de filhote para pegar a nossa barriga. Traduzindo, vamos pegar o puqueca, pôr o filhote no puqueca para pegar a barriga. Quer a minha? A gente vai comer de qualquer forma, vai estar uma delícia. Que barriga é essa? A nossa barriga. Ah, para pegar a nossa barriga mesmo. Ah, então tá bom. Você acertou. Você acertou. Não quereu acertar. Agora ela entendeu. Menino, eu tô lenta. Agora, o açaí aqui, você tem um moedor, não tem? É, antigamente não tinha energia, era na mão. E agora a gente vai fazer... Mas vamos ver? Vamos. Ai, que delícia, eu adoro essas coisas. Tem um açaí? Um açaí branco, um açaí preto. Qual a diferença, assim, fora a cor? Olha só. Ó, Kátia, nós trouxemos aqui duas variedades, né? É. Essa variedade aqui é a tradicional, que é o açaí preto, né? Que a gente tá acostumado a ver. E ali, açaí branco, que é prima do açaí. Mas o sabor vai ser o mesmo fazendo assim, não? Olha, ele é mais leve, é mais light. Esse aqui, se eu tomar meio litro de açaí desse aqui, me derruba na hora porque não dá muito sono. Você sabe que me falaram isso? É. Eu estive aqui em Belém do Pará, comi até não poder mais, não me derrubou, não. Não? Não. Não me dá muito sono. Aqui a gente toma açaí e vai pra rede. Meia hora depois a gente vai na rede. Vem cá, Vivi, vem cá, vem cá. Posso provar? Pode roer, é só roer, não é? Porque, na verdade, é pouquinha polpa. É pouquinha polpa e bastante carocinho. É, mas ele é uma delícia. Eu adoro açaí branco. Eu gosto de tudo. O açaí branco é mais light, né? Eu tomo o açaí branco tranquilo, não me dá sono. Mas esse aqui... É bom. Quer pegar? A gente tá aqui, Katia, com as duas variedades, ó. O preto e o branco. Aí tem a bacaba, tem o patauá, tem o bacabi. Então são várias variedades de açaí. A gente pensa que no Brasil, no mundo, a galera acha que é só o açaí branco. Não, mas tem várias variedades, né, Vivi? Eu como uma boa paraense, eu já coloquei o caroço todo na boca e tô aqui, ó. Aí pode comer assim? Vai uns lá dentro, por favor. É. Rorrendo, né? Fica ruim, é verdade. Agora, quando você... Você não mistura os dois açaís, né? Quando você faz o escuro, é só o escuro. E o branco, só o branco, né? Sim, isso é. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver de açaí branco, Katia. Porque o ribeirinho, ele coloca apelido em tudo. Então, ele colocou, ah, esse açaí aqui é preto. Vamos apelidar esse aqui de açaí branco. Que não tem nada a ver. É um açaí verde, né? Não, mas tudo bem. Mas a gente chama de branco porque deram o nome de branco, né? É. Na verdade, é um verde. Esse aqui puxa mais ainda com gosto de abacate. E a gente vai fazer essa receita do pirarucu, do filhote, que é a puqueca e vai comer com açaí branco.